Fala galera, tudo certinho? Trazendo mais um vídeo para o canal e como vocês podem ver pelo título e pela thumb, hoje eu estou trazendo um site aqui que você pode ganhar skin de graça sem depositar e você não precisa de sorte galera. É só você fazer o que tem que fazer, escolher a skin que você quer retirar e você retira, porque o que eu mais vejo é site que pede para mudar nick, pede para mudar avatar e você tem que abrir uma caixa ainda e ver uma skin de um centavo para você, uma trabalheira danada. Então aqui você tem algumas missões para fazer e se você conseguir fazer bem feitinho, você vai poder tirar a skin que você quiser. É um site muito bacana, vou deixar aqui na descrição o código. São quatro coisas que você tem que fazer nesse site aqui, que você pode estar fazendo para estar ganhando o maior número de moedas e pronto, você tira a skin que você quiser. Então fique muito atento nessas dicas aqui no vídeo todo para você conseguir juntar o máximo de moeda e conseguir tirar boas skins nesse site. Eu já testei, a skin vem para você na hora, você pode conectar isso a Steam, Trade Link, que o site é confiável. Primeira dica que eu vou dar para vocês galera, é usar o meu código aqui no site, vai estar aqui na descrição e como você vai botar esse código? Você vai vir aqui no seu nome, aqui no seu perfil e você vem aqui em inserir código promocional, você vai colocar aqui o meu código promocional e você vai ganhar já 20 moedas. Só de você ter entrado nesse vídeo aqui, você já ganhou 20 moedinhas, tá bom? Então deixa o like para fortalecer a amizade, tá bom? 20 moedinhas, beleza? Fez isso? Eu já peguei uma Desert Eagle aqui para ver se o site era confiável e caiu na hora Desert Eagle, tá? Na hora veio para a minha conta, beleza? Então a primeira dica é isso, usa o meu código que você vai ganhar 20 moedinhas, tá bom? O segundo galera, o segundo, você vem aqui ó, nas caixas aqui ó, você vai ter uma caixa de graça para abrir aqui, bem aqui em cima. E aqui no meu não aparece mais porque eu já abri essa caixa, então dependendo aí você pode tirar moedas, skin, não lembro ao certo, mas acho que você tira moedas nessa caixa de graça aqui. Então você abre essa caixa de graça uma vez e você vai juntar já mais moedinhas no seu montante, tá bom? A outra coisa bacana é que você... as outras duas dicas que eu vou dar aqui, né, que é a base do site agora, que todo dia você pode vir nesse site dar uma olhada. A primeira coisa é você rodar a roleta, todo dia você pode rodar a roleta. Vamos rodar aqui, vamos rodar aqui, ó, 3 moedinhas, 3 moedinhas eu ganhei aqui ao rodar a roleta. Então todo dia você pode vir aqui rodar uma roletinha. Eu não sei ao certo se o site tá em real ou dólar, tá galera? A Desert Eagle que eu tirei, na época, tava avaliada em 80 moedinhas e quando a Desert Eagle veio pra minha Steam, tava valendo 80 centavos. Então eu não sei se eles mudaram os valores aqui pra dólar ou tá em real ainda, tá bom? Isso eu não sei dizer pra vocês, mas vai na fé que a quantidade de moeda é o valor que a skin tá valendo. Então não tem erro. Então, dicasinha todo dia aqui, ó, antes de você jogar uma partidinha de CS, você vem aqui e pode rodar uma roletinha, ganhar 5 centavos e vai embora, meu irmão. 5 centavos, 4 centavos todo dia sem fazer nada, tá bom? E o forte aqui do, o forte desse site aqui, que você realmente pode ganhar moedas, é fazendo as missões que o site tem. Vou botar aqui nesse gate aqui, ó, que é uma missão que eu já fiz. Vem aqui, fechar, pra ver que dá certo. Aqui já tem as duas missões que eu fiz, ó, que você pode fazer também. Bem, você vai baixar esse Opera, você baixa esse Opera, navega um pouquinho no programa e automaticamente vai entrar aqui, ó, 90 moedas na sua conta, tá galera? Eu fiz isso aqui rapidinho, deu certo e apareceu 90 moedas na minha conta, tá bom? E a outra aqui é um questionário aqui embaixo, que dicas que eu vou dar pra vocês sobre questionários, porque tem mais questionários aqui pra baixo, ó, que você pode ganhar 95 moedas, 42 moedas, 70 moedas, tem outros questionários, pesquisas. E eu fiz essa pesquisa aqui e eu caí num tema de rádio, né? E aí, o certo é sempre você participar da pesquisa. Tipo assim, você ouve rádio? Ouve. Aí, quantas rádios você ouve? Tantas. Que horário? Você vai participando da pesquisa. Se você falar, ah, eu não ouço rádio, não gosto de rádio, não conheço nenhuma estação de rádio. Então a pesquisa não vai servir pra você e você não vai ganhar as moedas. Então, você tem que interagir com as pesquisas. Ah, você assiste, você tem Netflix, né? Tem. Você assiste filme? Assisto. Qual filme você gosta? Comédia e romance? Vai participando das pesquisas na moral, preenchendo, que aí você vai poder ganhar as suas moedinhas, tá bom? Tem outras formas de ganhar moedinhas aqui, tipo, fazer uma aposta num site, cadastrar num site. Então depende da sua disposição, do seu tempo, pra você ir somando as moedinhas. Essa aqui foi as duas que eu fiz, que deu certo, rapidinho, show de bola, tá bom? E aqui, ó, no Ofertoro, também tem mais algumas aqui, também, que você pode fazer, ó. Você pode baixar um joguinho aqui, subir tanto de level em tantos dias, né? Tantas missões, tantos pontos, jogar no PokerStase, fazer uma aposta no PokerStase. Tudo aqui vai juntando moedinha, tá, galera? Então, você vai escolhendo aí quais são as missões que mais se enquadram com você. E você pode juntar uma quantidade de moeda tranquilinha aí. Então, como vocês podem ver, eu sem fazer força. Sem fazer força, eu ganhei 80 moedas, 90 moedas. Rodei, rodei aqui a roleta, ganhei 5 moedas, abri uma caixa. Na minha época, eu acho que eu ganhei uma caixa de 10 centavos. Então, eu tô aqui já com 170 moedinhas. Você, ah, já tô com uma quantidade legal de moedas. Aí, você vem aqui, ó, em... Você vem em mercado. E aqui, vai ter as skins que você pode tirar no valor de moedinha. Aí, você vem aqui, ó, clica aqui em barato primeiro. E aqui, você já pode dar uma olhada nas skins que você tem pra retirar. Aqui, o mercado tá um pouco mais caro. Às vezes, entra as skins mais baratas aqui no site. Mas, ó, aqui, você já pode tirar uma USP de 230. Então, por exemplo, se eu não tivesse tirado aquela... Desculpa. Se eu não tivesse tirado aquela Desert Igo de 80 moedas, eu já poderia estar tirando essa USP aqui de 230, né? Então, pode tirar uma WP, uma AK. Tem muita variação aqui, bacaninha, que você pode retirar a skin. E você pode também ir juntando, né? Abrir, rodando a roleta aqui todo dia, 5 centavos, até chegar no valor que você queira. Não precisa ter pressa, né? Pra tirar qualquer skin, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou. G6kins. O link seguro do site vai estar aqui. O link do código pra você ganhar as 20 moedas vai estar aqui na descrição. Então, vai lá. São 4 coisas que você não pode esquecer. Usar o código 20 moedas, abrir uma caixa de graça, fazer as missões que o site tem, e rodar roleta todo dia pra ganhar as moedinhas, tá bom? Então, se você gostou dessa dica, deixa um like pra que mais pessoas do CSGO cheguem nesse site. Deixa no comentário. Se você conseguir tirar uma skin de 5 reais, uma skin de 10 reais, valeu pela dica, que isso ajuda também a que mais pessoas cheguem nesse vídeo, tá bom? Então, se inscreva no canal, e se você estiver de bobeira também, pra fortalecer a amizade. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau. E tchau. Tchau.